Que saudade de você! O sucesso no canal YouTube Eli Correia Oficial e no rádio às duas horas da tarde. Inscreva-se no nosso canal, vamos chegar a 500 mil inscritos. Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no nosso canal. E também conheça o clubedamizadeelicorreia.com.br e saiba tudo o que o Clube da Amizade faz por você. E no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial Eu voltarei mamãe. Parte 2 O tempo passou O tempo tinha passado Agora, moça E modéstia a parte Muito bonita Conheci na faculdade Ricardo Que se revelou Uma pessoa muito atenciosa Romântica Começamos a namorar E a cada dia Sentíamos que amávamos Um ao outro Cada vez mais Tanto que tempos depois Decidimos que tinha chegado a hora De ficarmos noivos Estávamos no último ano da faculdade Ficaríamos noivos Ficaríamos noivos neste último ano E quando terminássemos a faculdade Casaríamos E fomos falar com o papai E fomos falar com o papai Sobre a ideia do noivado E do casamento após a faculdade E papai concordou prontamente Pois conhecendo Pois conhecendo Como já conhecia Ricardo Achou que eu seria muito feliz E nos prometeu Nos apoiar Nos ajudar Em tudo o que precisássemos Papai Desde quando uma mãe faleceu Tinha se dedicado inteiramente a mim Nunca quis colocar outra mulher em sua vida Ou em nossa casa Ele sempre dizia Primeiro vou cuidar de você Depois Cuido de mim E assim Aqueles meses Que separavam do meu casamento Foram passando rápido demais Entre eu e meu noivo Havia um trato E ele concordou totalmente Que nós não tivéssemos filhos Devido ao trauma O trauma terrível que eu vivi Morte da minha mãe Morte da minha irmã Eu propus E ele aceitou Que nós não tivéssemos filhos Sim Eu tinha aquele trauma Eu carregava aquela dor E não sei porque Achava que aquilo podia acontecer comigo também Então De verdade Não queria ter filhos Mas O que me perturbava de fato O que me causava apreensão Eram aquelas palavras Que eu ainda ouvia Eu não sou culpada Eu não sou culpada Eu voltarei mamãe Eu voltarei mamãe Chegou o dia do meu casamento A festa foi muito bonita E conforme prometeu o papai Ele fez tudo Do bom e do melhor Para que eu tivesse a mais linda festa Para que eu fosse muito, muito feliz No meu casamento No meu matrimônio Agora Casada Depois da lua de mel Voltamos Começaria Uma nova vida E tudo Tudo, tudo, tudo Eu agradecia A papai Foi ele o grande responsável Por tudo na minha vida Me criou Praticamente Sozinho Agora Eu começaria Uma nova vida E eu torcia Do fundo do meu coração Eu torcia mesmo Para que meu pai Reconstruísse a sua vida Conhecesse alguém Bem legal Que o fizesse Muito feliz Como eu agora Estava sendo Todas as vezes Que entre amigos Ou mesmo Entre familiares O assunto era Bebê Eu mudava a conversa Pois sempre Vinha A minha cabeça A morte De minha mãe A morte De minha irmã E o ódio Que eu senti De minha irmã Inclusive no velório Eu gritando Que ela era a culpada Ela era a culpada Da morte De minha mãe Eu não dizia Nossa mãe Da minha mãe Você é a culpada Eu te odeio Por isso Eu tomava Todos os cuidados Para não engravidar Mas Naquela manhã Estava tomando café Com Ricardo E falei a ele De um enjoo Um enjoo Que não passava E com aquele Simples café Com leite Pão Com manteiga Eu estava Com meu estômago Embrulhado Mas nem de longe Passou pela minha cabeça Que aquilo fosse Outra coisa Que não Um leve mal estar Quem sabe Algo que eu tinha Comido Na noite anterior E Ricardo Concordou Dizendo que Com certeza Foi Foi alguma coisa Que você comeu E não lembra Porém Como não passava Eu fui ao médico E ele me pediu Um exame de sangue E um exame De urina E quando vem O resultado Eu fiquei Estática Eu fiquei Paralisada Eu não acreditei Fiz tudo certo Não Não pode ser Eu pedi ao médico Um novo exame Não, não estou nem acreditando Não vou Não vou nem falar O que eu vi nesse exame Aqui, nesse resultado Não, eu quero um outro exame Doutor Eu quero um outro exame E ele então falou Olha, se for para tirar dúvidas Tudo bem Vamos fazer um outro exame Num outro laboratório Porque doutor Não é possível Não, não é possível Eu estou fazendo tudo direitinho Nem um dia Eu deixei de precaver De me precaver E então Novo pedido De exame médico E o resultado Eu estava grávida Realmente O segundo exame Em outro laboratório Constatava Confirmava Tirava toda E qualquer dúvida Eu estava grávida E agora Mais fortes do que nunca Agora Apreensiva As palavras ecoavam Dentro de mim Eu fiz tudo certo Para não engravidar Eu me precavi De todas as maneiras E formas E agora as palavras Elas ecoavam Dentro da minha cabeça Eu não sou culpada Eu voltarei Eu voltarei Mamãe Eu só sei que chorei muito Não estava preparada Não Não estava Porém Quando souberam Todos ficaram felizes Meu pai Nem se fala Meu marido Mesmo Ele concordando comigo E não ter filhos Agora que soube que eu estava grávida Ele foi às nuvens Os pais dele E os meus sogros Não se continham De tanta felicidade Primeiro filho do casal Primeiro neto das famílias Não havia o que fazer Era aceitar a gravidez Minha barriga começou a crescer Logo soube Que seria Uma menina O que aumentou ainda mais A minha aflição O meu desespero O meu medo Quando chegou o dia Eu já estava Sentindo as primeiras contrações Falei para Ricardo Que o neném ia nascer Imediatamente Ele pegou aquela maleta Aquilo tudo Eu fui recordando Como No parto da minha mãe Ele pegou aquela maleta Que já estava preparada Para levarmos ao hospital E desesperado Me pôs no carro Assim sabe Naquele Naquela loucura Seguimos para a maternidade No caminho As dores do parto Aumentando As contrações Aumentando E assim que chegamos Ao hospital Eu já fui atendida Os médicos Ao me examinarem Perceberam que o neném Estava com o cordão Umbilical Enrolado Enrolado No seu pescoço E corria risco De morrer Como eu também Corria risco Eram as mesmas cenas Eram as mesmas imagens De minha mãe Em seu parto Em meio As dores do parto Parto de risco Eu apaguei E foi quando Minha mãe Apareceu E se mostrando Calma Me falou Filha Aceite a sua irmã Ela precisa Voltar Minha filha Pois ela tem Uma bonita missão A cumprir Na terra Ela precisa Voltar Ela precisa Voltar Aceite Com alegria A volta Da sua irmã Como sua filha Finalmente Os médicos Conseguiram salvar A vida Da minha filha E também A minha vida Porém Eu tive que permanecer Na UTI Por dois dias Só então Eu fui liberada Para ir para o quarto E pude conhecer então A minha irmã Ou melhor A minha filha A primeira coisa Que meu pai Disse foi Ela tem A mesma mancha Nas costas Que a sua irmã E a mesma carinha Linda Olha Igualzinha a sua irmã Nesta hora Nesta hora Eu fiquei Arrepiada Quando fui dar de mamar Pela primeira vez Ela abriu os olhinhos Eu pude ver Toda a doçura A pureza De um anjo E entendi E aceitei Os planos De Deus Perdi muitos anos Da minha vida Culpando Um inocente bebê Pela morte De minha mãe Mas agora Compreendi Que terei Tempo de sobra O tempo Da minha vida Inteira Para reparar O meu erro Cuidando Da minha filha Que atendendo Um pedido Do meu pai Irá se chamar Maria Vitória O mesmo nome Que seria Da minha irmã Minha irmã Minha filha Eu voltarei Mamãe E minha irmã Voltou E é a minha filha Mais uma história Que a vida Escreveu Que saudade De você Eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Mamãe História do canal Youtube Eli Correa Oficial Oficial Amém.